Atriz Maria Casadeval impressionou seus fãs ao surgir irreconhecível. Maria Casadeval, conhecida por ter feito novelas da Globo, ela surpreendeu por não ter participado do desfile da Acadêmicos do Baixo Augusta em São Paulo. E ela trocou a folia por uma imersão na floresta amazônica, na companhia da namorada dela, Larissa Mares. Através do Instagram, a artista de 35 anos foi marcada em alguns registros e impressionou quando ela surgiu com pinturas indígenas no corpo dela e cantando durante uma cerimônia apenas com mulheres. Com seus cabelos raspados e um visual evidentemente radicalizado, Maria Casadeval retornará a um retiro espiritual durante o carnaval na Chapada dos Viadeiros, onde também a esteve entre o Natal e o Réveillon. Longe das telinhas, Maria Casadeval não é vista em novelas desde que ela esteve e em Os Dois Eram Assim, no ano de 2017. Seu trabalho mais recente foi no seriado Coisa Mais Linda, em 2019, na Netflix. Ela ganhou notoriedade quando ela formou um par romântico com Caio Castro em Amor à Vida, em 2013. E aí E aí E aí E aí